Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos há um tempo sem vídeo aqui no canal devido a reformas aqui na minha sala de aula. Mas agora voltamos. Aproveito já deixar aberto, se você deseja que eu, ou o André Stoernag, ou o Bruno Boaventura, ou agora o Alisson Arruda, tragam um assunto específico, por favor, deixe nos comentários que será o maior prazer falar de algum desses assuntos. Para vocês. Hoje é um rápido vídeo, apenas de demonstração de uma baqueta bem interessante, da Seibanes, o seu modelo Bamblus, que tem a proposta de você ter uma sensação aproximada das baquetas tradicionais, só que com o volume reduzido. Ela não reduz de maneira tão drástica como acontece com as vassourinhas, mas há uma redução significativa. no volume, só que você ainda continua tendo rebote e uma sensação parecida com as baquetas tradicionais. Este vídeo conta com o apoio do Batera Club, o maior drum shop online do Brasil. Desde 2003, você encontra tudo sobre bateria. Baquetas, pratos, peles, baterias, acessórios, materiais, materiais de estudo. E também lá você encontra toda a linha da Seibanes com um superpreço. Um dos fatores que fez fazer parte da família Seibanes é o seu preço acessível e o seu custo-benefício imbatível. Por quê? Ela traz baquetas de alta qualidade com preço acessível. Os seus modelos em ícora e comparadamente às importadas custam, muitas vezes, menos da metade do preço. Então, vale muito a pena você testar e conhecer toda a linha da marca Seibanes. Agora eu vou demonstrar rapidamente um pouquinho de como soa essa baqueta. Eu estou apenas com o microfone aqui na bateria. A minha sala não tem tratamento acústico pelo fato de usar bateria eletrônica e peles mudas para dar aula. Mas é apenas para vocês terem uma pequena referência da sonoridade e do volume dessa baqueta. Nessa curtíssima demonstração, vocês perceberam que você tem um rebote muito parecido do que as baquetas tradicionais trazem. E também ela tem bem menos volume que as baquetas tradicionais e muito mais rebote que as vassourinhas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana ainda teremos outros vídeos. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Um grande abraço e Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí O que é isso?